Fala meu povo, tudo bem? Joel Bakchat aqui de novo. E hoje vai ser um episódio que eu vou estar um pouco tenso, um pouco sem muita flexibilidade, né? Afinal de contas, hoje o bate-papo é com o Big Boss aí da F-Câmara, o Big Boss aí que me ensinou muita coisa aí durante a minha jornada e é um prazer ter ele aqui hoje para entender e poder falar um pouco sobre a carreira dele, né? Eu já sei um pouquinho nesses longos sete anos que eu trabalhei com ele, mas vai ser legal também trazer essa história de vida aí para vocês. Tudo bem aí, Fábio? Como está, Raíssa? Agora eu aprendi a pronunciar seu nome, Bakchat. Eu juro que eu falava diferente, cara. Ainda bem que eu não falei na sua frente, mas tô bem e vamos bater um bom papo. Eu tô, inclusive, com um arquivo aqui, rescisão.pdf já aberto. É só saber como é que pronuncia aqui o seu nome, já aprendi. Então, estamos na fila. Ó, talvez aqui o pessoal não saiba, todo mundo, né? Todo mundo acho que conhece o Fábio como empresário, fundador da F-Câmara, mas o Fábio foi programador, foi desenvolvedor e mais do que isso, né? O Fábio foi MVP da Microsoft, né? E aí, Fábio, como é que foi essa história? Como é que naquela época era ser MVP da Microsoft aí? Olha, eu falo para você o seguinte, cara. O programa inteiro de MVP, ele tem um sentido para existir e que muitas poucas pessoas sabem qual é o sentido. A Microsoft tem um objetivo muito claro. À medida que existe um monte de informações disponíveis sobre os produtos Microsoft, isso evita que as pessoas liguem para o suporte. Isso evita que eles precisem ter funcionários e funcionários para dar suporte às suas ferramentas. Então, o programa de MVP, no fundo, no fundo, ele é financiado pela equipe de suporte da Microsoft e ele prestigia as pessoas que conseguem explicar as suas ferramentas. Na minha época, era assim, você tinha MVPs que eram bons palestrantes, você tinha MVPs que eram bons escritores e você tinha MVP que eram bons de responder chats, blogs, grupos de discussão sobre dúvidas, sobre problemas de suporte. Então, eles classificavam mais ou menos assim, né? Olha, quem é bom palestrante vai ser chamado por esse motivo, quem é bom de escrever por esse outro e quem fica lá nos chats de discussão, nos fóruns e tal, vai ser chamado por esse outro motivo. E eu fui contemplado com o título de MVP de Visual Studio Team System por dois motivos. Por ser bom palestrante e por escrever bem. Então, eu fiquei bem feliz porque foi um critério a mais do que necessário para que eu fosse contemplado com esse título. Isso aconteceu, se não me engano, em 2005 e eu fui MVP até 2010. Quando eu fui agraciado, é há cinco anos, quando eu fui agraciado, só existiam dois outros MVPs de Visual Studio Team System. Eu fui o terceiro do mundo e o primeiro da América Latina. Caramba, que da hora. E nessa época, assim, esse programa, ele já tinha, eu acho, que o tamanho de hoje em dia, né? Pelo menos eu lembro que em 2005 já era bem forte, assim, dentro da comunidade, isso já aqui, já no Brasil, né? Isso era já direto, ligado para a Microsoft Brasil, isso vinha exterior ou realmente é como hoje, né? No modelo brasileiro. Eu não tenho certeza quando aconteceu a transição para o modelo brasileiro. na minha época era lá fora. Eu respondia para um chefe, né? Que era norte-americano e nós tínhamos um evento anual que era um frisson danado, né? Que era a nossa oportunidade de visitar a Corp em Redmond, enfim, falar com os caras que escreviam os produtos, né? Ter reuniões, não one-to-one com ele, mas poucos, né? Para um grande líder de uma ferramenta. Era um evento, assim, muito esperado, sabe? Eu lembro que eu ficava contando os dias para chegar a esse evento. Foi nesse evento que eu tive a oportunidade de conversar por alguns minutos no one-to-one com Anders Helzberg. Para quem não sabe, o Anders Helzberg foi o cara que inventou o Delphi. E eu era programador Delphi, então, assim, eu tinha o sonho de apertar a mão desse cara, de conversar com ele. Foi muito legal, foi muito fantástico. Ele depois foi para a Microsoft e aí, para quem não sabe, ele na Microsoft fez parte do time .NET e ele fez a linguagem C Sharp. Então, assim, ele é um cara fantástico. Ele criou duas linguagens. A primeira, o Delphi, né? Baseado em Pascal e a segunda, o C Sharp. Legal, legal. Aproveitando que você já conectou e mandou as linguagens, além do Delphi, além do C Sharp, do C Sharp, o que mais que o Fábio Câmara se aventurou em linguagem de programação? Olha, o Pascal, né, obviamente, foi a primeirona lá. Não, na verdade, a primeira foi KeyBasic. KeyBasic. Mas isso, KeyBasic, é muito tempo atrás, você não era nem nascido, Joel. Coisa de cinquentão. Depois do KeyBasic, eu trabalhei um pouquinho com COBOL, mas bem pouco, não fui profundo. Foi uma época que eu estava trabalhando com um grande porte. Quando eu saí, eu tive algumas aventuras empreendedoras, me lancei em outros mercados, não deu muito certo. Quando eu voltei, a microinformática já estava dominando todo o mercado e eu fiquei numa crise entre aprender Clipper ou aprender alguma outra coisa. Eu lembro que eu estudei a possibilidade de aprender Fox Pro, de aprender o próprio Visual Basic, mas eu acho que eu me apaixonei pelo Pascal. Eu achei uma linguagem muito intuitiva, eu gostava da lógica. E aí, quando veio o Delphi, foi a realização para mim. Então, nessa história, antes do Delphi foram passagens mais superficiais. No Delphi, eu fiz uma passagem muito profunda. E o C Sharp, eu já estava com um pezinho fora da programação, já era quase um hobby para mim. Mesmo assim, eu escrevia uns dois ou três livros do C Sharp, eu não tenho certeza agora. E me apaixonei pelo Visual Studio. E no Visual Studio, eu descandei mais para um lado que eu trabalhava com a configuração de time, sabe? Com a Software Development Life Cycle, SDLC, que me agradava bastante. Então, eu organizava um ciclo de vida de desenvolvimento desde a composição do time, até como é que eles iam usar o Software Configuration Management, né? Que era o TFS na época, Team Foundation Server, que substituía o... Nossa, lembrar das ferramentas agora tá pauleira, hein? CVS? Não, o Visual Source Safe. CVN? Ah, o SVN, né? É, o Source Safe. Ah, era concorrente direto. Então, substituía o Source Safe, aí veio o TFS, Team Foundation Server, que é onde você armazenava, né? Hoje o pessoal usa GitHub, mas na época a gente usava, né? O TFS conhece para isso. Ah, então eu peguei assim, estudei bastante como funcionava a ferramenta. Ah, como é que você criava uma atividade de trabalho, fazia, né? Um desenvolvimento e quando você dava check-in no TFS, você dizia, olha, eu acabei de terminar essa atividade de trabalho. Então, você ligava o MS, o MS Project com o Team Foundation Server e criava ali um ciclo de vida que estava amarrado a uma sprint. Então, você tinha uma metodologia gerindo tudo isso. Esse assunto me fascinou, eu estudei bastante o assunto. Eu, inclusive, fui considerado um dos maiores especialistas do mundo numa metodologia que era da Microsoft, chamada Microsoft Solutions Framework. Pouquíssimas pessoas sabem dessa história e sabem para que isso serve hoje. Eu acho que você esqueceu de falar um dado aí que eu sempre me lembro e eu fico, caraca, eu não tive nem a oportunidade de alcançar um. Quantos livros você já escreveu, Fábio? Ah, cara, foram 17 livros, cara. Quando você falou isso a primeira vez, eu fiquei, uou! É, é que, sabe, depois que você tem uns dois ou três, parece que você pega mais o jeito, né? Então, tem uns atalhos ali para você escrever e tal. Eu sempre contei com alguns revisores, com pessoas que me ajudavam com alguns pedaços. Livro sozinho mesmo, sem ninguém, eu acho que eu tive dois. Todos os outros alguém me ajudou. Eu tô pensando em escrever mais um agora, só que agora não de programação e é um segredo. Vai ser meu 18º livro, deve começar nesse ano e deve ser publicado ano que vem. Legal. Eu acho que a gente pode dividir a vida do Fábio, pelo menos eu tô falando aqui pelo que eu conheço, né? Talvez tenha mais divisões. Mas eu acho que a gente pode dividir a vida do Fábio entre desenvolvedor e empresário. Mas antes de, digamos, encerrar aqui a parte do Fábio desenvolvedor, pra ti, Fábio, hoje, o que que você daria de recado aí pra essa galera que ou já tá na área ou que tá querendo entrar na área? Quais são as dicas que você dá pra essa galera aí? Olha, eu percebo, né, que todos os entrantes na área de tecnologia navegam por uma superficialidade de conceitos de engenharia. É como se eles não fossem mais necessários pra que você aprendesse a programar. Talvez as ferramentas estejam tão mais simples de serem utilizadas que, de fato, você consegue fazer um programa sem ter esses conceitos. Contudo, eles existem por alguma razão. Eles fundamentam. Eles permitem bases sólidas de construção. Então, o meu primeiro conselho, né, vamos assim chamar, seria recuperem esses conceitos antigos, né, esses conceitos fundamentais, esses conceitos de base. Eles são importantes, porque depois eles te facilitam a compreender qualquer linguagem, qualquer ferramenta. Isso é bem importante. E o segundo, é sobre essa pressa, né, de fazer todas as coisas e de conhecer todas as coisas. Eu vejo as pessoas que emanam muitas etapas, assim, eles começam a profissão como estagiários, já são programadores júniores em três meses, já são programadores plenos em quatro meses, porque programador pleno é impressionante. É quase uma raridade. O cara já sai do júnior pro sênior numa velocidade gigante. Se você procura no mercado, você acha muita gente sênior e muita gente júnior. Pleno você não acha ninguém. Ninguém fica no meio. Então, assim, eu acho que tá havendo um exagero na velocidade que essa transição tá acontecendo. E é importante a prática, tá? Tudo bem, vocês podem devorar livros, vocês podem compreender os conceitos muito rapidamente. Contudo, a experiência prática, a experiência de horas de programação não deve ser descartada, não deve ser desprezada. cara, considerem isso como uma importante fundamentação da sua profissão, que você vai colher esses frutos futuramente. Cara, sensacional. E eu faço as palavras do Fábio, as minhas palavras. Também converge muito pra minha opinião e realmente é isso que eu vejo, né? Falta uma base que não é linguagem de programação, né? Assim como o Fábio teve essa pegada de gestão de sistemas, né? De código, de ferramentas, a diferencial da minha carreira foi muito performance, né? Então, eu sou um cara que as pessoas conhecem por conseguir extrair a última gota do suco de qualquer sistema, né? E isso, cara, tem muita concentração, tem muita base que não é código, né? Eu me lembro também conversando com o Cata, né? O Cintiouro do Dr. Consulta, que ele também fala, né? O que fez a diferencial na carreira dele foi muito conceito de qualidade e testes, né? E realmente como esse tipo de conhecimento alavanca e potencializa a carreira de um desenvolvedor, né? Então, assim, pontuando que eu acho que esse conselho do Fábio é super válido e todo desenvolvedor realmente ele pode já começar codando, mas no período de evolução que ele vai tiver, foque em ter muita experiência e conhecimentos que vão muito além da linguagem. As pessoas podem achar que é desnecessário entender modelos de entidade e relacionamento, é desnecessário entender orientação a objeto, não é mais usual, ou isso é resolvido em camadas que são resolvidas, desculpe, corta aí, isso é solucionado em camadas que são providas pela própria ferramenta. Porém, tudo isso faz sentido, tá? As ferramentas de hoje efetivamente são muito boas, muito práticas e muito mais fáceis de utilização. Contudo, quem entende de orientação a objeto vai levar isso para o resto da vida. Quem entende de modelos de entidade e relacionamento vai levar isso para o resto da vida. Então, fundamentem-se, pratiquem esse conceito que pode ser hoje considerado primitivo, mas ele é base, essência para qualquer construção. É isso aí mesmo, não tenho o que acrescentar, é perfeito. Cara, base e estudo não é à toa. O Akita, tem muita gente que não gosta do Fábio Akita, eu particularmente acho ele sensacional, por causa que ele tem essa pegada de, olha, estudem bem a base, tem muito embasamento e eu não posso concordar mais, é muito isso, cara, hoje em dia. E o desenvolvedor, é legal que o mercado esteja aquecido e tenha oportunidade para as mais pessoas, mas nunca esqueçam disso, porque vai fazer a diferença na sua carreira, vai separar literalmente o joio do trigo. Ah, eu tinha uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ah, agora eu te pego na... Cara, eu tenho visto no mercado europeu se falar muito sobre low-code e sobre ferramentas que você não precisa programar, precisa só ficar mexendo ali em interfaces e é gerado automaticamente um código por trás. O que você acha dessas ferramentas ou dessa tendência de futuro, Joel? Então, assim, para mim isso não é novidade nenhuma. Eu mexia com low-code em 2002, sei lá, 2003, 2005, por aí. Por exemplo, assim como o Delphi tinha aquela interface visual, que eu acho que era Builder, o nome do Delphi, não me lembro bem qual que era a parte. Sim, sim. Era o Builder. No Java também tinha, que era o NetBeans, ele tinha uma ferramenta toda de low-code, que ele gerava camada de persistência e tal. Então, assim, low-code, necessariamente dito, não é uma coisa nova, tá? E, tipo assim, como lá atrás não foi algo que dominou, não acho que o low-code vai dominar agora. Ah, mas tem casos, cara, são casos muito extremos de alguma coisa, de empresas que tenham realmente produtos muito grandes, porque tem um low-code. Claro que, assim, tem espaço para o low-code? Eu acho que tem, porque nem todo mundo é uma grande empresa, nem todo mundo tem ferramentas que precisam ser robustas, e escalabilidade não é uma palavra que se encaixa para todo mundo. Então, se você não pensa em ter uma aplicação que vai ganhar o mundo, que faça algum serviço que é muito pontual, que tenha um objetivo muito bem definido, low-code pode ser uma saída. Mas eu não vejo low-code dominando o mercado, e a gente está ainda muito longe disso. Eu já vi, já brinquei com algumas ferramentas, afinal, é um pouco do meu hobby também estudar programação nas horas vagas, parece meio papo de maluco, mas é. Então, assim, eu ainda acho que a gente, como em 2005, estava muito longe de ter uma ferramenta avançada, que realmente produza um software que seja escalável, hoje essa distância não diminuiu. É isso que eu vejo. Então, assim, vai ser aplicado? Vai. Mas no mercado muito mais pequeno. Olha, primeiro, o Delphi não era exatamente low-code. Ele desenvolvia uma interface, e aí eu acho que você está falando de IDS, de interface de desenvolvimento integrado. O ambiente de desenvolvimento integrado, perdão. É Environment Development Interface, EDI. Ele trazia isso como a construção das interfaces, mas ele não escrevia procedimentos e funções, por exemplo. Ele não escrevia variáveis, essas coisas você tinha que fazer na unha. As ferramentas de low-code que eu estou vendo hoje, elas escrevem também isso. E aí, eu, você, programador raiz, não gostamos, né? Torcemos o nariz, poxa, é meio preso, meio limitado, não deve resolver uma série de questões. Mas, Joel, se a gente for olhar para o déficit de programadores disponíveis e a quantidade de programas que precisam ser produzidos, talvez tenha aí algum sentido dessas ferramentas começarem a retomar e entrar na agenda de grandes empresas. Eu acho que tem sentido, mas eu acho que tecnologicamente falando, a gente ainda está muito longe. Então, assim, concordo que as ferramentas de hoje em dia fazem muito mais que as antigas fizeram. Mas o meu ponto, que talvez eu não conseguisse planar, é a gente gera muito lixo ainda com essas ferramentas automatizadas. E esse código a mais que é gerado não é performático, não é um código que é fácil de dar manutenção. Então, a gente ainda tem muito desafio quando a gente olha nesse sentido. Por isso que eu falo de ter um objetivo bem definido. Porque muitas vezes as ferramentas de low-code, quando você começa a gerar alguma coisa, beleza, resolveu um problema. Mas quando você começa a pensar no processo de manutenção ou mudar muito fluxos pré-definidos, ainda a gente está longe de alcançar isso. Podemos avançar? Podemos. Mas é difícil, né? Quando você tem que prever qualquer coisa que o cara possa fazer na outra ponta, você tem que se prevenir de muitas maneiras. Então, o código que você gera para se proteger é muito excessivo ainda. E isso não escala. Então, nesse sentido que eu falo, que a gente ainda tem algumas limitações tecnológicas para expandir. Eu acho que para quem está pensando em aprender low-code, ou para a empresa que está pensando em usar low-code, cabe o que você colocou, Joel. Qual o tipo de problema que você está resolvendo? Se vai precisar escalar, se não vai? Mas eu queria colocar um pouquinho mais de querosene aí nessa fogueira que você acendeu. Do tempo, digamos assim, de que vai funcionar esse código. Eu acho que a longevidade de uma aplicação construída em modelos mais tradicionais, com ferramentas mais robustas, é de 8 a 14 anos, mais ou menos. Obviamente, considerando que os últimos anos você vai carregando ali na marra aquela ferramenta funcionando. O low-code, eu não acredito muito que ultrapasse 3, 4 anos. Sim, sim, é isso mesmo. Quanto mais você aumenta, mais difícil a manutenção. Eu me lembro, eu não gosto de citar coisas sem fonte, mas é que realmente eu não lembro agora de onde eu vi isso, mas é algo que eu já li em vários locais que falam. O custo de um bug hoje, no primeiro ano de um sistema, é de 2 a 3 horas para conserto, testes e até deploy em produção. Para sistemas que têm mais de 5 anos, a gente já está falando de 3 a 4 dias para consertar um bug. Então, assim, nisso, em um ambiente que é todo controlado, em um ambiente que você tem realmente total conhecimento, agora você imagina isso em um ambiente que é low-code. Você imagina nisso em um ambiente que é complexo, onde você tem uma falha que o low-code, por exemplo, também não resolva. Eu fico em dúvida e realmente não é nenhuma resposta. É um questionamento para a gente ver como é que vai ser esse tipo de situação no futuro. Penso igual. Penso igual. Tenho a mesma dúvida. Legal. E agora, assim, tem outra parte do Fábio Câmara que eu acho que é muito mais atual, muito mais atualizada. Chegamos com o Fábio Câmara 2.0, talvez, que é o Fábio Câmara empresário. Que mudou a carreira e construí hoje, que podemos dizer que é uma das maiores consultorias do Brasil. E aí, Fábio, como é que você virou e decidiu ser empresário? Como é que nasceu a nossa Eficâmara? Conta um pouco dessa história aí para a galera. Talvez não tenha, assim, um plano perfeito. Todos gostam de ouvir histórias bonitas e acham que existe uma certa magia. Eu penso que o mais importante de toda essa história é a jornada. E o objeto de comparação é sempre a gente com a gente mesmo. Então, eu me preocupo não em ter uma linha de chegada. Ah, eu não quero ter uma empresa de bilhões. Eu não quero ter uma empresa com 20 mil profissionais que acreditam nela. Não, não. Eu quero simplesmente andar para frente. Eu quero simplesmente, todo ano, olhar para trás e ver Poxa, esse ano foi melhor que o ano passado. E foi com esse pensamento mais leve, mais simples, que eu comecei essa jornada. Então, no primeiro momento, era uma administração, assim, muito eu presa, né? É uma consultoria de um homem só que chama ali algumas pessoas para ajudar e aí cada um faz uma coisa, tudo junto e misturado, muita pessoalidade. E essa empresa, eu presa, é uma curtição. Vamos lá, funciona. Se você tem ali uma boa base de negócios ou uma competência reconhecida, tipicamente é fácil administrar isso. Só que as coisas vão crescendo, né? E quando elas cresceram mais, eu tive que me preocupar. Por exemplo, no momento, até o terceiro ano da empresa, eu era o financeiro, eu era o RH, eu era recepcionista também da empresa e eu era o principal comercial, não tinha outro comercial e o resto da galera estava lá programando e era isso. Num determinado tamanho, eu não consegui mais. E eu comecei a perceber que eu precisava aprender técnicas de administração. E olhando essas técnicas, olhando modelos, me responsabilizando por isso, eu cheguei num ponto onde a nossa consultoria poderia ser classificada como um business lifestyle. Então, é assim, de eu presa, a conversão natural é você fazer uma administração com baixo custo. Então, você tem ali um mínimo de pessoas necessárias que não são efetivamente remuneradas pelo cliente, que não são horas lançadas assim para o cliente. Você tenta fazer o mínimo possível, o mais enxuto possível. E aí, você tem ali uma administração simplista aonde você consegue fazer uma gestão com estilo de vida. Então, o personagem, Fábio Câmara, e a empresa F Câmara ficam muito juntos. E você tem um negócio, mas no fundo, no fundo, não é um negócio. E por que não é um negócio? Porque você não consegue vender. Então, um business lifestyle é uma consultoria, é uma empresa, é uma software house aonde a dependência do dono é tão alta que você não consegue separar um do outro. Então, se alguém quiser comprar a empresa, ele vai dizer, não, não dá para comprar a empresa, tem que comprar você. Se eu comprar você, eu compro a empresa junto. Se eu tirar você da empresa, a empresa acaba. E aí, eu entrei em uma outra crise. Eu disse, não, mas não é isso. Já que eu vim até aqui, eu não quero ficar num business lifestyle. Quero, de fato, construir uma empresa. Eu quero que eu possa separar o Fábio Câmara da F Câmara e alguém, algum dia, possa se interessar em comprar a F Câmara. Não que eu deseje vendê-la, mas que eu desejo que isso seja uma consideração, né, na hora que a gente constrói algo de valor. e assim eu comecei a estudar novos assuntos e estamos estudando e aí foi feita mais uma transformação. Então, você falou de Fábio Câmara 2.0, né? Então, o 1.0 foi o programador que chegou a gestor de projetos. O 2.0, acho que foi a eu presa. O 3.0, eu penso que foi o business lifestyle ou lifestyle business. o 4.0 é quando eu começo a me preocupar que a gente pareça uma empresa, então eu começo a delegar mais, começo a dar mais autonomia para as pessoas, começo a incentivar que lideranças aconteçam e sejam responsabilidades, responsabilizadas e façam coisas grandes. E agora eu estou na fase do Fábio 5.0. Eu quero ser uma empresa internacional. Eu quero que a gente seja uma empresa internacional. e eu já sei que daqui a pouquinho começa o Fábio Câmara 6.0, porque eu quero fazer um IPO e um IPO numa bolsa internacional. Então, quer dizer que já temos uma versão beta, então. Já está aqui em alfa. Legal, legal, legal. Eu acho que muito desse, ao longo do tempo, como você mesmo colocou, você mudou a forma de pensar, você viu que você precisava agir para mudar não somente a sua mente, mas eu acho que as pessoas que trouxeram a empresa até aqui com você. E aí eu queria entender um pouco melhor no que você apoiou, Fábio, no que você consolidou, porque eu entendo que tem essa parte que é administrativa, conceitos de administração que você colocou, mas eu acho que vai muito além disso. Ah, vai, vai. Eu parto de um princípio que parece clichê, mas para mim é sério, de que só sei que nada sei. Então, eu gosto muito de experimentar. E eu também sou muito curioso, sabe? Se alguém me fala, olha, inventaram um método novo de gestão em tal lugar que prega tal coisa. Porra, eu vou para lá, sabe, eu pego a farinha e como aquilo com farinha. eu adoro essa exploração assim de assuntos novos. Então, é um conjunto, sabe, de vontade e sinceramente eu tenho certeza que eu tenho muita vontade, muita vontade de escrever uma história bacana e curiosidade e abertura para experimentar. Então, sabe, eu nunca parto assim de que eu tenho uma resposta. Quando eu me reúno com o meu CTO, que por acaso se chama Joel, eu falo assim, olha, eu penso de tal forma. Aí o Joel vem e fala assim, não, mas eu penso de outra forma completamente diferente. Se eu fosse um cara egocêntrico, eu diria, ah, Joel, tu vai fazer da minha forma. Cara, não existe a menor chance de eu falar isso para o Joel. Não existe a menor chance. E vocês podem perguntar para o Joel para o Joel responder isso. Porque eu parto sempre do princípio, se eu contrato uma pessoa inteligente, não é para eu falar para ela como trabalhar. é para ela me dizer como eu devo trabalhar. E assim é uma troca. E assim são dois, não é um só. Genial, genial, genial. Realmente tem que dizer que é um CEO que tem uma visão diferente, um CEO que aceita um CTO que faz podcast. Realmente é uma coisa de se pensar nesse caminho que a gente está seguindo. Mas você é um showman, como é que não seria você ou podcast? A gente tenta, a gente tenta, dá cara para tudo. Mas assim, Fábio, e agora você falou uma coisa que me chamou a atenção desse negócio da internacionalização. Cara, dá uma palhinha para o pessoal do que você está pensando para a F Câmara lá fora. O princípio é muito simplista. Nós temos um país continental, nós temos dimensões impressionantes. E nessas dimensões impressionantes, apesar de não termos ainda uma quantidade populacional comparável com Índia, com China, que também é exagerado lá, nós temos aqui uma quantidade populacional também interessante. São, acho que, 250 milhões de brasileiros ou um pouco menos que isso. Desses 250 milhões de brasileiros, não temos hoje ainda uma formação adequada para que eles sejam técnicos, profissionais, para que eles tenham encaminhamentos para essas carreiras que estão prometendo serem as carreiras de futuro. Porém, nós temos uma essência, uma etnia latina, uma flexibilidade, um pessoal que, por natureza, é criativo e tem que ser criativo para viver num país tão difícil como o nosso. O indivíduo já nasce ali flexível, adaptável, criativo, ele dá o jeito dele, ele se vira nos 30. E isso é uma mão de obra muito boa, é um início, uma base muito boa para você trazer fundamentos de ciência e fomentar, formar um profissional do futuro. Então, uma das coisas que eu mais acredito dentro do nosso grupo é o programa de formação. Eu sei que hoje está super na moda, todo mundo falando de formar, de formar, de formar. Cara, nós fazemos isso há cinco anos. Há cinco anos. nós temos efetivamente uma maturidade, histórias para contar esse programa que vão muito além da propaganda que se fazem hoje em dia. E, para mim, a felicidade, o meu parceiro e o diretor desse programa de formação é o Joel, que vos fala na outra voz. Ele é apaixonado por formar pessoas, como eu sou apaixonado por contar essas histórias de formação de pessoas. é nisso que eu acredito para transformar a nossa capacidade de mostrar para o resto do planeta que o Brasil não é uma selva, como disse um imbecil de um presidente de um país aqui vizinho, que o Brasil não é carnaval, que o Brasil não é futebol. O Brasil é gente inteligente, gente criativa, gente afim de criar história. Eu concordo muito contigo que realmente formação vai ser a diferença e é uma diferença do nosso grupo. Eu acho que como a gente forma é diferente, não é um conteúdo que você vai ver em cursinho. Tem coisas que a gente ensina aqui que você pode pagar para a Harvard, cara, você não vai ter. Você não vai ter acesso. A gente realmente mostra aqui o que é o desafio do dia a dia. A gente mostra realmente o que é ser um desenvolvedor ou pelo menos o que a gente acredita que é ser um desenvolvedor de paixão, um desenvolvedor realmente que curte aquilo que está fazendo. Um desenvolvedor que não é focado no código, mas um cara que é focado em resolver problema. Por isso que a gente, e eu tenho orgulho de dizer isso, que a gente bate no peito é a gente é assediado pelo mercado. O cara botar no currículo dele hoje F-Câmara, cara, ele botar um selo de garantia de qualidade. É ele botar uma coisa que realmente vai levar a carreira dele para outro nível. Então, assim, realmente eu acredito muito nisso no projeto e eu acho que o mercado não só brasileiro como internacional e ainda vai aprender muito com a F-Câmara sobre essa questão de formar e não só formar, vai, de transformar a vida das pessoas. E nisso, Joel, você faz um trabalho que é mais do que simplesmente aprender a codar, codificar, né? Codar é a gíria do momento. É mais do que simplesmente solucionar problemas. Você traz uma compreensão, uma consciência, um mindset sobre saber servir. e o indivíduo que sabe servir, ele tem sempre a preocupação de se ele é útil, se ele é funcional ao escopo daquele negócio, ao escopo daquela empresa. Cara, isso é único. Isso só o nosso grupo ensina. E por isso eu acredito que os gringos vão ficar loucos e vão querer contratar muito a gente. A gente vai começar agora para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra e depois vai para todo o planeta. Isso também me lembra agora de uma pergunta que é bem pessoal minha, assim, Fábio, mas é que você é uma pessoa que viajou muito mais do que eu aí para fora. Eu tenho contato com muitos amigos que foram do Brasil lá para fora e às vezes me convido, Joel, vem trabalhar aqui ou Joel, aqui está assim, aqui está assado. Mas como eu sei que você fala muito com os empresários lá de fora, eu queria validar essa percepção contigo. Então, assim, o que a galera me passa que está lá, os devs, os meus amigos, que foram para fora, é muito uma relação de que o que a gente tem no Brasil de tecnologia está à frente de muito país lá fora. Está assim, a questão tecnológica até bancária, por exemplo, e tantas outras áreas são muito evoluídas, muito mais no Brasil do que em vários outros países que estão começando a ter essa preocupação agora, como por exemplo a Europa. E aí eu não sei se essa opinião realmente converge com o que você tem visto e qual que é a opinião do Fábio Câmara sobre isso. Eu vou te passar assim por etapas. A primeira etapa, criaram o mito de que os modelos científicos, matemáticos, eram os melhores pensadores para se fazer programas de computação. E aí os indianos partiram em vantagem e tal, mas trabalhar com indiano é terrível, sem nenhum tipo de preconceito contra eles, pelo contrário, mas existe uma piadinha nos Estados Unidos que é assim, você está em uma sala em reunião com um indiano e você pede para ele sair da sala, ele bate com a cara na porta, porque você não pode pedir para ele sair da sala, você tem que falar para ele, levanta da cadeira, abre a porta, sai da sala, fecha a porta. Então quando você pedir para um indiano programar alguma coisa, você tem que pedir desse jeito, ele não tem essa coisa que é óbvio se eu vou sair da sala, eu tenho que abrir a porta e provavelmente fechar a porta também, ele não tem isso, ele é puramente matemático, uma sequência lógica que se não for explicada em detalhes, ele não sabe fazer. Aí você vai para o europeu, o europeu, você acha que o europeu experimenta? Você acha que o europeu é curioso? Não, senhores, o europeu ele tem tantos anos, tem tanta história e aí se prende tanto nessa história que ele fica lembrando dos tempos medievais, ele fica até lembrando da dominação de Roma, ele fica lembrando das grandes guerras, ele fica lembrando o tempo de Jesus Cristo, sei lá do que ele lembra, mas ele não experimenta o novo, ele é gigantescamente conservador. Então essa cabeça que a gente tem de experimentar tudo, o europeu não tem. Aí você vai para os norte-americanos, bom, os norte-americanos experimentam, os norte-americanos tem como essência ali a prática do MVP e criam muito essas palavras da moda, só que os norte-americanos são descendentes de anglo-saxões e os anglo-saxões não são flexíveis, não são adaptáveis e não são criativos que nem os latinos. Nós somos dependentes de latinos, descendentes de latinos. Por isso, nós conseguimos dar resultados melhores do que os anglo-saxões, mesmo sendo eles que divulgaram a ciência da experimentação. Então, hoje, o modelo bancário brasileiro é o mais avançado do planeta. Não tem nenhum que chega perto. O nosso sistema de saúde, a tecnologia que a gente tem por trás da saúde, é uma das melhores do planeta. Várias pessoas, inclusive, estão começando a fazer turismo de saúde no Brasil, inclusive norte-americanos. Tem norte-americanos que viajam para cá só para fazerem algum tipo de intervenção médica, porque aqui é melhor do que lá. Aqui, inclusive, é mais humanizado. Se vocês veem algum filme, por exemplo, mostrando como é que é um parto, uma mulher grávida tendo um neném na Europa, cara, no primeiro dia, a mulher acabou ali e tal, costuram ela e vai embora. Já mandam, não fica no hospital. Nos Estados Unidos, fica uma noite só. Aqui no Brasil, a gente dá toda assistência ao bebê, toda assistência, adaptação ao bebê. A gente deixa a mãe por uns três dias no hospital. Então, o tratamento brasileiro é muito mais humanizado do que qualquer tratamento europeu ou norte-americano. o Brasil é melhor em muitas coisas, exceto a nossa história de corrupção e a nossa história de complexo de vira-lata. A gente sempre se coloca como inferior porque a gente não fala espanhol, porque a gente não fala inglês, porque a gente não está ali dentro das grandes histórias. A gente é um país novo, né? Fomos descobertos em 1500, começamos a existir praticamente a partir de 1800. Então, a gente tem um país de 200 anos. vai comparar com um país que tem quase 2 mil anos como a Europa. Então, é realmente difícil. Legal essa perspectiva de ligar tudo aquilo que a gente já viveu ao que a gente já tem hoje. Eu já ouvi bastante dessa perspectiva também e eu acho que isso está cada vez mais se consolidando, né? Dessa criatividade sul-americana de realmente a gente ter aí esse diferencial. É bom saber que a minha visão não está tão errada assim. é legal a gente falar dessa internalização também que eu acho que o programa de formação está muito conectado nessa estratégia, né? A gente quer aumentar o nosso time e a gente quer ir para o mundo. Eu acho que uma grande estratégia que a gente tem é usar o programa de formação como base. É como eu sempre falo com a galera que está com a gente hoje, no nosso dia a dia, cara, o programa de formação é uma estratégia não só de formar pessoas que estão entrando. O programa de formação dentro da F-Câmara é uma estratégia para abordar todas as pessoas. A gente não está falando aqui de um programa de trainees. A gente aqui está falando de um programa de formação de lideranças, de grandes pessoas que são técnicas, de pessoas que realmente não são aversas ao desafio. Elas são totalmente apegadas e gostam de ter desafios. Por isso que eu acho que o nosso programa de formação é um dos pilares para ele ser diferente. porque a estratégia é ter o cara que é técnico, mas também tem o cara que é muito analítico, é um cara que também tem a visão do negócio e também esteja essa pegada de formar pessoas. Porque não existe como você fazer qualquer coisa que seja grande nesse mundo hoje em dia sem você fazer sozinho. Então para isso você precisa de grandes times. E grandes times são formados a partir de uma base muito sólida. Então a gente reforça a nossa base, reforça a nossa estrutura e leva isso para as camadas que vão acima. Não sei se você concorda comigo assim, Fábio, acho que quando você pensou e me corrija se eu estiver errado em falar de quando a gente forma pessoas, isso está muito embutido esse pensamento. Tem uma agenda escondida, um sonho que eu preciso de confidenciar, Joel, para fundamentar tudo isso que você explicou. Nós temos uma história atual que começa um pouco atrás mas atual de que os grandes talentos brasileiros vão para fora do Brasil contratados por empresas multinacionais e se tornam funcionários ok, levam sua vida e tem países mais organizados que o Brasil então naturalmente todos nós queremos ter uma experiência de morar fora do Brasil de ter essa oportunidade de uma nova cultura de novas religiões de novas verdades enfim tudo isso na mesa só que é um desperdício é ver um gênio brasileiro ir lá para fora para trabalhar por uma empresa estrangeira então o sonho escondido que agora se torna um sonho coletivo é Joel nós vamos formar essas pessoas no nosso programa de formação para elas irem lá para fora sim representando uma empresa brasileira para ir lá para fora como líderes como chefes não como executores como peões e a gente tem que mostrar a imagem do Brasil de outra forma lá fora chega da gente ser matéria-prima chega da gente ser mão de obra base nós temos muito mais genialidade aqui e é através desse programa de formação que você está tocando junto com as estratégias da gente fazer a internacionalização é que a gente vai mostrar para o planeta está aqui o Brasil é mais e quando você vê um brasileiro agora olhe para ele assim de baixo para cima olhe para ele como ele vai ser o seu líder ele vai te orientar o que tem que ser feito é nisso que eu acredito é nisso que eu sonho e nós estamos construindo isso tijolo a tijolo passo a passo e os primeiros passos são os nossos programas de formação é e não é demagogia sabe você escutar o Fábio falar eu posso dar um digamos assim vai testemunho nesse sentido cara eu não entendi na F Câmara City eu não surgir dentro da F Câmara de um histórico de grandes empresas nem nada eu posso ir para grandes empresas mas eu sempre fui desenvolvedor arquiteto e lidei com problemas que são técnicos então eu posso falar que parte da minha formação tirando a parte técnica também foi feita dentro da F Câmara então assim hoje muitas vezes eu deito na cama e penso comigo assim cara eu sou o CTO de uma das maiores consultorias do país então assim eu posso afirmar é verdade não é demagogia qualquer pessoa tem esse espaço dentro da F Câmara qualquer pessoa tem essa oportunidade de construir uma história diferenciada porque não é em qualquer lugar que você vai entrar com o cargo e você vai conseguir fazer essa curva ah mas Joel isso pode ser um talento teu não é cara não é eu não me considero nem de longe uma pessoa genial ou mega inteligente se eu fosse dizer uma qualidade minha seria esforçado e não é só isso eu posso dizer que eu já vi isso acontecer através do programa de formação centenas de vezes centenas de vezes a pessoa não chegou a CTO mas assim tem pessoas que começaram comigo cinco anos atrás que hoje o cara é arquiteto o cara coordena quatro ou cinco equipes diferentes o cara é referência o cara da palestra em outros locais é chamado para o evento e passou pelo nosso programa de formação teve a carreira dele toda aqui dentro e não só isso para não falar porque o cara só que pessoas que saíram para fora também quando saem para fora o cara não vai para a consultoria de fundo de quintal do Zezinho da esquina o cara vai para o Nubank o cara vai para o Itaú o cara vai para o Magazine Luiza caras que um ano dois atrás comigo era um programa de formação então assim quando o Fábio dá esse depoimento e como eu coloco aqui é porque a gente acredita e não é só o fator acreditar a gente mostra que a gente realmente tem isso dentro de casa então por isso que eu digo que esse caminho da formação para nós é assunto muito sério e faz totalmente sentido a ser estratégico para a empresa e é realmente que vai impulsionar a um botar esse projeto da internacionalização para fora mas vai impulsionar tantos outros projetos que tem dentro da empresa então espaço é o que não falta a gente só tem a gente só tem só precisa de pessoas que estejam a fim de construir esses desafios junto com a gente não é Fábio? Bastante bastante pessoas a quantidade de oportunidades e projetos que estão aparecendo está impressionante e aproveitamos aí para convocar poxa por favor venham conhecer o programa interajam com o nosso pessoal provavelmente vai ter ali uma oportunidade de experimentação experimentem e se curtirem vamos fazer uma história bacana juntos vamos entrar nesse sonho coletivo e vamos fazer algo grande algo para marcar a história fica aí o convite logo logo já temos novidade inclusive sobre o próximo programa de formação daqui a pouco vocês vão estar ouvindo aí nas mídias vão estar ouvindo aqui no podcast mais falar sobre isso em tantos outros lugares então fico atento porque no último programa de formação a gente teve 5.170 e poucas pessoas inscritas e a expectativa é que para nesse próximo programa de formação a gente chegue a 8, 9 mil pessoas inscritas aí então fica de olho fica atento não vai perder teu espaço que quando vir vai vir com bastante força e com certeza quando você entrar lá de cara você já vai poder bater um papo comigo e mesmo antes da contratação você já vai entender um pouco porque que o nosso processo é diferente porque que quem entra e faz já experiência seja só dentro do Hackathon nem chega a contratação já coloca nas mídias sociais já realmente mostra o certificado com orgulho e realmente tem esse sentimento que foi uma experiência diferente ah, e o melhor de tudo você não paga nada muito pelo contrário você vai ganhar muito conhecimento e totalmente gratuito então Fábio cara, legal obrigado por ter tirado esse tempo para conversar aí com a gente sempre muito bom ouvir um pouco dessas histórias do passado e eu acho que tem tantas outras que dá para te convidar para voltar aqui para um segundo episódio para você falar mais de tantos outros aspectos que eu quero abordar principalmente esse lado filosófico seu que eu acho muito bacana e alguns ensinamentos que a gente pode passar para essa galera então obrigado mais uma vez e manda aquele teu recadinho especial para a galera que está ouvindo a gente eu vou super agradecer eu sou seu fã Joel sabe disso acho que o que você faz você falou que ah, eu não me acho tão inteligente eu não me acho isso não me acho aquilo eu sou esforçado eu queria complementar eu acho você inteligente eu acho você um cara responsável mas eu acho você um cara apaixonado acho não tenho certeza você é apaixonado pelo que você faz e por ser apaixonado você se destaca você brilha você transforma e quem conhece você não tem como não perceber esse brilho e aí tem vontade de estar perto de aprender junto e de construir coisas legais juntos então galera esse é o Joel que vai estar junto com vocês no programa de formação é uma honra conhecer eles tenham essa honra e a minha recomendação final é a seguinte para efetivamente aprender a servir aprender a ser útil e funcional para um contexto para uma empresa para um negócio até para si mesmo é muito mais do que estudar tecnologia é muito mais do que estudar soft skills é muito mais do que aprender a se comunicar é necessário um aprofundamento filosófico sobre a essência do que é ser um indivíduo útil para todos útil para si mesmo com autoconhecimento com autoestima para realizar para acreditar em si mesmo o assunto é tão profundo que se eu começar agora vou longe então fica o convite venham experimentar o que é a nossa formação e vocês vão perceber a diferença super agradeço Joel tomara que eu tenha novas oportunidades de falar com vocês e um grandissíssimo abraço para todos que estão nos ouvindo muito obrigado aí Fábio pelas palavras muito obrigado pela tua participação e com certeza não vai faltar oportunidades no mais aí galera também me despeço por aqui nesse mais esse episódio do podcast com certeza na próxima semana a gente está aí com um suquinho fresquinho para vocês valeu galera e aí e aí e aí